E agora, no programa Conheça Minha Cidade, uma homenagem às mamães do programa. Oi mãe, passando pra te desejar um feliz dia das mães, tá? Gostaria de te dizer o quanto você é importante na nossa vida, tá? A gente tem muito orgulho da senhora, da mulher batalhadora, esforçada, dedicada, né? Sempre correndo atrás dos seus objetivos, temos muito orgulho da senhora, né? Sempre fez o possível e o impossível, né? Pra buscar o sustento da família, tá? Espero que a senhora aproveite bastante o seu dia, tá bom? Te amo muito, fica com Deus, beijão! Oi minha velha, tudo bem? Tô passando aqui mais uma vez pra dizer pra senhora um feliz dia das mães, pra dizer pra senhora o quanto eu te amo, não que isso precisa ser dito, porque a senhora é sábio. Dizer pra senhora também, mãe, o quanto eu me orgulho de ti por tudo, por tudo que a senhora tem feito, por tudo que a senhora passou, pela dedicação e carinho que a senhora criou nas três. E dizer pra senhora mais uma vez que se eu tivesse a oportunidade de escolher e voltar hoje com outra família, certamente eu escolheria a minha novamente, pra principalmente ter a senhora como mãe. Te amo muito, beijão! Feliz dia das mães! Diz oi vovó! Oi vovó! Diz feliz dia das mães! Feliz dia das mães! Coisa linda! Oi mãe, feliz dia das mães, a gente te ama muito! Feliz dia das mães! A gente te ama muito, muito, muito! A senhora é uma mãe muito batalhadora, guerreira, e a gente te ama muito, queria desejar um feliz dia das mães, com muito, 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 muito amor pra senhora, e dizer que todos teus filhos a gente te ama muito, tá bom? Beijo! Tira um beijo pra vó! Mua!